ó pessoal já estamos aqui na feira de UV aqui ó de Campo Grande olha aqui ó coisa boa de luxo pedindo a como aí moral 450 uma é diferenciada pessoal quem vier para cá para feira 320 esse agora aqui é topo e ao ver 350 450 ao ver o carneirão barato aí ó vai puxa para cá para a gente ver olha quanto esse carneirão 600 600 olha pessoal 600 reais olha carneiro bom de luxo só encontra aqui na feira de Campo Grande Alagoas os homens diferenciados 600 parede com essa borrega vermelha parede com essa bichinha vermelha com a mãe de borrega vermelha aí tá preço abandonado é pessoal 600 conto duas cabeças uma ovelha e uma cabrita logo logo a cabrita tamanho da ovelha e boa ela olha coisa extra de 500 350 ali ó 500 a parida aí ó de 500 a paridinha é 350 a mãozinha lá qual sim é essa com essa né que é 500 é essa com essa 500 reais ó aqui só 350 chega para cá chega para a loja vem para a loja que aqui tem coisa boa olha olha aqui ó aqui é onde você compra o veia tudo carneiro né eita coisa boa de novo ali ó o sis ali também tem né é o sis dos bode e aquele resto de quem é é dos caras é dele ali também sim daquele que tá ali tá tomando um cafezinho deixa eu mostrar elas dele ele não tá mais gente a morte quem quiser comprar vem para cá comprar coisa boa aqui ó aqui é a loja não meu amigo vai comprar o veia hoje vou dar uma olhadinha aqui no carneirinho para comer agora final de ano ontem aí tá certo teve um camarada que já comprou carneiro aqui hoje foi e já passou o pau para comer e olha e aqui é assim o cara comprou aqui não tem que levar os caba leva entrega em casa né né oxe vou botar na porta olha ele foi levar botou lá na porta do cara aí tá já deixou o próprio eita os homens desenrolados da porra ainda tem um anzaco ali ó mostra aí o socatu aí ó é diferenciado né ele dá feira em geral também dá feira em geral também o senhor todo canto né por todo canto o senhor vai né oi oi� horrível é olá o mas aqui até mostrar uma cara parece é o senhor formulas não e aí não é você Deixa ele lanchar lá Tá lanchando pra ficar alegre Olha aqui pessoal Aqui a alegria é topado Eu vou mostrar um pouquinho ali a feira dos cavalos Só mostrar de longe Vou mostrar os meninos ali Ali é o mané dos bode Olha pessoal, aqui é a feira dos cavalos Olha, o garotinho aí Eita Olha pessoal, aqui é onde é a feira dos cavalos Tem cavalos pra vender aí? Tem Quem manda é o dinheiro, hein? Quanto é uma bichinha dessa? R$2,500 R$2,500 É um cavalo, olha uma bicha Um cavalo com R$2,500 Bacheiro? Bacheiro Bacheiro primeiro de luz, diga É verdade Olha R$35,00 pra passar Tá porra, R$35,00 Hoje o bicho é diferenciado E esse vende não Vende não Esse é só pra ser carvagado, hein? Você vai se ver lá no canal A vida no sítio De mais tarde, meu amigo Qual é o que tava vendo aqui? Diz que tava aqui um veneno Esse aí, ó Qual é o podinho? Cabeça, hein? Esse é o podinho Quanto? R$2,000? Olha, o cara compra dois Pro R$2,000 Tá bom demais, mano Olha só Corre no mato Boi no mato Olha só Corre boi no mato, a bicha E o podinho aí, ó Podinho top de luxo E esse seu carvagado Você vai vender ou não? Não Vende não Aí é pra passear na onde? Passear pelas carvagadas Pelas carvagadas Olha Aqui é diferenciado O moleque gosta de dar uma carvagada Os homens diferenciados, olha Valeu, homens Muito obrigado Depois vai lá Procura lá O canal da vida no sítio lá Vai, chama Na passada aí Pra gente ver Se dá 30 mesmo Olha Vou me diferenciar Eau 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 Eww